O prazer poder estar sempre aqui de volta a Salvador, cidade que eu amo muito, agradecer o convite das organizações aqui da Universidade da Bahia, da U40, do Observatório, em todos vocês que estão organizando esse evento e agradecer o convite para poder participar aqui, para poder sair um pouco de Brasília e ver o mar. Eu vou procurar, além de só acrescentar que antes de ser vizinho da FUNAI, trabalhei quatro anos no Ministério da Cultura também e pude contribuir um pouco na época da elaboração da convenção. Desculpa, o Márcio foi secretário de articulação institucional, uma secretaria estratégica. Eu fui testemunho ocular na época da elaboração lá no país da convenção. Bom, dito isso, eu, quando vocês me convidaram para fazer parte dessa mesa, eu vi um pouco o que vocês queriam. Eu fiquei pensando assim, bom, eu deve ter me convidado, obviamente, por conta da minha experiência mais recente, que foi ter conduzido durante cinco anos a política indianista brasileira e falar um pouco sobre essa política e o que ela significa do ponto de vista da importância, uma contribuição, digamos, brasileira para a convenção, dialogando com a convenção. Então, foi isso um pouco que eu procurei elaborar, se não me desculpar, porque é um tema muito complexo, exigiria uma oficina, seminário, alguma coisa desse tipo e 20 minutos é muito pouco tempo para falar sobre esse tema tão complexo. Mas, de qualquer forma, eu coloquei algumas perguntas aqui, iniciais, sobre isso. A primeira pergunta, para me ajudar um pouco na minha organização, é sobre a ideia da política indianista como uma política cultural. A política indianista se configura como uma política cultural? Essa é uma pergunta que, aparentemente, para nós antropólogos aqui, é fácil de responder. Sim, é uma política cultural. A visão que a antropologia, uma professora inclusive já apresentou aqui na sua fala, tem uma visão, embora nós tenhamos muitos conceitos de antropologia e cultura, mas todos eles têm alguma coisa em comum. Lá na origem que é, toda cultura é um modo de ser, um modo de estar no mundo, de uma determinada coletividade, de um grupo social, de um povo, de uma nação, etc. Portanto, nesse sentido, a resposta a essa pergunta seria sim, uma política indianista é uma política cultural. E por quê? Porque quando você aborda a questão indígena de um determinado país ou de um determinado continente, de alguma maneira você está tomando iniciativas no sentido de garantir que aquelas comunidades, aquelas sociedades, aquelas povos possam continuar sendo o que eles são, que garantam o direito deles de serem o que eles são. Então, nesse sentido, é, na essência, uma política cultural, no sentido do âmbito. Portanto, fugiria daquele conceito mais comum, do senso comum de cultura que está vinculado na questão artística, por exemplo, ou atividade artística, ou de um conhecimento. Pessoas que são curtas, que têm um grande conhecimento. Então, essa visão mais do senso comum. A outra pergunta que eu me coloquei também para essa palestra é se essa política indianista vista como política cultural, se ela é vista como política cultural, se ela pode ser considerada como uma medida efetiva do Estado brasileiro para responder à Convenção da Diversidade Cultural. Porque a Convenção, ela fala explicitamente de que, e esse foi um dos grandes ganhos da Convenção, durante conquistas da Convenção, eu disse que na época quando eu estava lá no debate, por exemplo, nos Estados Unidos, há um ponto radicalmente a essas posições e outros países, é de que os Estados nacionais têm que ter medidas de proteção e promoção da sua diversidade cultural interna, interna aos Estados nacionais, aos próprios países. E tem autonomia para fazer isso. Então, a pergunta é, uma política indianista é vista como política cultural? Ela é uma resposta que o Brasil pode trazer para a Convenção, no sentido de que o Brasil cumpre, mesmo que não cumpra de uma forma plena, porque, obviamente, nós sabemos das contradições que toda política pública tem, mas ele cumpre, como iniciativa do Estado, um pressuposto importante da Convenção, que é tomar medidas de proteção, em relação aos povos indígenas. Então, essa é uma outra pergunta também que eu coloquei. E se sim, se as respostas são positivas, qual é a eficácia, qual tem sido a eficácia dessas medidas? Ou seja, essa política indigenista, em que medida ela tem sido eficaz para a garantia dos direitos culturais dos povos indígenas no Brasil? Então, são essas contradições entre uma política indigenista que o Estado brasileiro tem, já o tem, com a eficácia e o resultado que essa política possa ter tido no sentido de garantia dos direitos. Então, é nessa contradição que eu acho que está posicionado o Brasil nesse debate. Então, foi a partir dessas perguntas que eu trouxe para vocês aqui algumas reflexões, na verdade, muito mais perguntas e contradições do que propriamente soluções. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção do fato de que a Convenção da Unesco, da Universidade Cultural, ela é sim uma convenção que trata do seu conteúdo de direitos de povos indígenas. Ou seja, ao contrário, se quiser dizer referência à sua fala aqui, de uma suposta visão da Unesco hoje, de que a Convenção trataria muito mais da questão das trocas comerciais, como contraponto ao exemplo do alto comércio. É bom que se diga que está no texto da Convenção, é só observar o texto da Convenção, que questões como essas relativas a direitos, por exemplo, de povos indígenas ou de povos, as, entre aspas aqui, tradicionais, dos países membros da PICS que natal da Convenção, são um ponto fundamental da Convenção. Portanto, essa Convenção ela dialoga com a Convenção anterior de 2003, que é a Convenção do Patrimo e Material, e dialoga com outras Convenções Internacionais, como, por exemplo, a Convenção 69 da Universidade Nacional do Trabalho, que é uma convenção anterior às duas convenções da Unesco, uma convenção ainda dos anos final dos anos 90, mas o Brasil só ratificou em 2002 e publicou a ratificação em 2004, que é uma convenção também que aborda claramente a questão dos direitos culturais dos povos indígenas e também de quilombolas e outras comunidades com esse perfil do Brasil. Portanto, eu quero deixar claro aqui que não há falta, não há ausência de mecanismos jurídicos, os marcos jurídicos do direito internacional, que o Brasil é signatário, inclusive em alguns casos são convenções de caráter vinculante, como é o caso da Convenção ambiental da UMP, e outras que não são de caráter vinculante, como por exemplo a declaração da ONU dos direitos dos povos indígenas, que é uma declaração, tem um papel mais de referência, de iluminação de como os países deveriam tratar a questão dos direitos nesses pontos. Bom, do ponto de vista do direito interno brasileiro, também nós temos uma Constituição de 1988, que é considerada como uma Constituição das mais avançadas em termos políticos, em relação aos direitos, minorias, pobres, indígenas, em caso específico, no mundo inteiro. Portanto, a Constituição brasileira é referência para novos países que estão, novos países, não, países que estão fazendo novas Constituições, quando a Bolívia fez a Constituição, quando o Evo Morales foi eleito, já fizeram a Constituição, o Equador recentemente, todos os países da América do Sul que fizeram suas novas Constituições, agora mais recentemente, utilizaram a Constituição brasileira em 1988 como referência para esse tema, um tema da diversidade cultural, portanto, um tema mais específico da diversidade cultural indígena, que os direitos indígenas têm sua especificidade. Portanto, no Brasil, nós temos aí a Constituição de 1988, no seu artigo 215 e também no seu artigo 231, que é o essencial, é aquele central com relação aos direitos dos povos indígenas. E temos também uma lei de 1973, uma lei de 1973, uma lei anacrônica, porque depois de tantos anos, muita coisa dessa lei não foi recepcionada pela Constituição de 1988, que é o Estatuto do Índio, que é a Lei 6001 de 1973. O Estatuto do Índio é uma lei ainda muito influenciada por uma concepção que existia, em que ainda existe, de certa forma, o pensamento brasileiro, de que o Estado deve obter um poder de pintela sobre essas populações, sobre os indígenas, na medida em que os indígenas não eram considerados pelo Código Civil Brasileiro, que foi modificado também recentemente, como capazes, plenamente capazes. Pelo Código Civil Brasileiro, isso no século XX, que vigorou no Brasil até recentemente, por que pareça, praticamente durante todo o século XX, ele dizia, por exemplo, que as mulheres eram incapazes. Tanto que as mulheres não podiam votar também, só podiam votar já na medida de 30. Os indígenas também não eram capazes. Então, o Estado teria exercido um poder de pintela sobre esses povos. Então, isso foi destino, foi rompido com a Constituição de 1998. E o Estatuto do Índio ainda possui esse tipo de visão. Porém, é importante destacar. O Estatuto do Índio só vale hoje naquilo que a Constituição não é compatível com a Constituição. Por exemplo, o poder de pintela não é mais compatível com a Constituição de 1998, portanto não tem validade jurídica. Ele é um ordenamento jurídico inferior à Constituição. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é o seguinte, do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista dos marcos jurídicos internacionais e nacionais, nós não temos problema. Nós temos aí bens que garantem plenamente os direitos aos povos sentidos e às comunidades tradicionais, no sentido de garantir os seus direitos culturais plenos. Quando eu estou falando aqui de direitos culturais, também, vou deixar claro, para retomar um pouco a fala aqui inicial. Eu estou falando de direitos culturais no sentido de... no sentido que a gente poderia dar direito cultural no sentido de um direito fundamental, um direito humano fundamental, ou seja, aquilo que garante efetivamente que aquela população, aquela comunidade, aquele povo possa continuar exercitando as suas práticas culturais, as suas expressões culturais, que é o termo utilizado pela convenção, de forma satisfatória. Ou seja, que possa continuar promovendo as suas atividades religiosas ou atividades, práticas culturais mais diversas possíveis. Para isso, é fundamental e é central esse direito cultural, a questão do direito ao território, que é um direito básico para que essas comunidades possam exercer as suas práticas. Por isso, a Constituição brasileira trata especificamente disso no seu artigo 231, que é o direito dos indígenas no Brasil a um território que é reconhecido pelo Estado como direito originário, inclusive o direito anterior ao direito. Eu trouxe um mapa, vou colocar aqui na tela, para registrar, que às vezes a gente fala disso, isso aí é muito comentado na mídia, a questão das terras indígenas no Brasil, mas às vezes as pessoas não conhecem. Então, eu trouxe um mapa, ou seja, um mapa muito, não é o melhor mapa do mundo, mas assim, eu vou dar uma ideia do território brasileiro, todas essas áreas que estão em cores diferentes, são terras indígenas com algum reconhecimento já feito pelo Estado do Brasil, por base na construção de 1978. Essas terras indígenas estão em todos os estados da federação, vocês não estão vendo muito bem aqui as terras indígenas na Bahia e fora da Amazônia Legal, porque esse mapa, como eu disse, é um mapa geral do Brasil, as terras indígenas fora da Amazônia Legal elas são muito pequenas, e aí na escala desse mapa a gente não vê muito bem essas terras indígenas. Mas em todas as unidades da federação existem indígenas e existem terras indígenas. E as terras indígenas brasileiras, hoje, com algum reconhecimento do Estado, somam cerca de umas 680 e poucas terras indígenas com algum reconhecimento. Nessas 680 e poucas terras indígenas somam aproximadamente 110 milhões de hectares de terras que, em termos percentuais, de 13% do território nacional, para facilitar o entendimento, é o tamanho da Colômbia. A Colômbia inteira tem mais ou menos o tamanho da soma das terras indígenas, que o Brasil já reconheceu mais na Constituição de 1988. Não é pouca coisa em termos de política indígena, ou a eficácia de uma política indígena para garantir um direito fundamental. o Brasil já reconheceu mais na Constituição de 1988. O Brasil já reconheceu mais na Constituição de 1988.